A menina sabe, eu vou dizer uma coisa da menina, é cá para mim na tampa do menino, porque eu trabalho no hospital, e é que esses vídeos é educatural na tampa do menino, e eu já mexo comigo. E então, eu pensei numa coisa, ok, eu vou dizer nada, sem proteção nenhuma, que eu mandei ao nosso senhor, e aproveite, e leve comigo mais umas 20 ou 30 ou 40 pessoas, a gente vai numa discussão ao reino do sérgio. A gente aproveita, já que não há as coisas de patrimônio de Fatma, a gente aproveita tudo, para toda a gente ver nosso senhor e nossa senhora, e eu acho que estou fazendo uma coisa boa menina. Pronto, é só isso que eu tenho para dizer.